Música 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 E aí O que a lumea spune que eu vou vir no nevoia tu meu Que eu vou valoare o putere mare a risa do meu O que a lumea spune que eu vou vir no nevoia tu meu Que eu vou valoare o putere mare a risa do meu Sa me escut o rege, o recit o rege, baiat-o meu Que eu vou valoare o putere mare a risa do meu Sa me escut o rege, o recit o rege, baiat-o meu Que eu vou valoare o putere mare a risa do meu A ris, a ris, a ris, a ris, a ris, a ris, a ris La 2000 euro de la tantea pentru a risa do meu Socrumare! Toată lumea spune que eu vou vir no nevoia tu meu Ca eu vou valoare o putere mare a risa do meu Toată lumea spune que eu vou vir no nevoia tu meu Ca eu vou valoare o putere mare a risa do meu S-a nascut um rege, um rege de rege, ari salveu Ele é para mim, libera de rege, chucar o meu S-a nascut um rege, um rege de rege, ari salveu Ele é para mim, libera de rege, chucar o meu S-a nascut um rege, ari, 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 ari Eu du-n viață cărbis, viața mea este aris Și inima mi se doaie, au s-o crez, că e puiul lui tataie Ăla e nepotul meu, ăla e regele meu S-a nascut um rege, um rege, ari, 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 ari Sabe, escutura de morre de pirandete Pagato meu E ele é pedreo do mineiro Que a rede ele é de chucar o meu E eu do viado sacanhamias Apes bem pelo papo do aris A ris de rede ele meu A APR-SE Eu já me tiro E a turma do mês E eu do viado sacanhamias E a te amém este aris Essa é vai ato meu Este é o reino meu deus! Pabllo, Pabllo e Aris. Pabllo e Pabllo, Pabllo e Aris! São João para Pavla e Aris. Se a nos cair do reino, e o reino deus! Aí é o meu deus numeros, não era em mente! Ares e Pabllo! Ares e Pabllo! Ares e Pabllo! Pabllo e Aris! Especial é que doua vorbe Dupo care drumul a assiste Cã nu toatã lumea, ok? Ia Não se vorbe la mistura Cã ei are zi Pablo Sã vãdã toatã lumea Pablo é puteia mea Não se vorbe la mistura Cã ei are zi Pablo Pablo é puteia mea Are zi inima mea Cã mai este cineva, mãi Eveline, viaţa mea, mãi Cã mai este cineva Mai eveline, viaţa mea, da Cã ei are puterea mea Ia pe-a ploi inima mea Cã nu se vorbe la mistura Cã nu se vorbe la mistura E regei mea, meu nevo Pablo Eu tuviado se calabris Chefeu mei, eu sei aris Ana e velha lumea Duda na cláudio